É senso comum que exercício e uma alimentação cuidada ajudam na longevidade e vai garantir que possamos ter uma vida mais saudável. Mas a questão é a seguinte, por que é que tanta gente começa a fazer exercício ou a inscreve-se no ginásio e acaba por nunca aparecer ou deixar de fazer exercício ou então não fazer com a regularidade que deviam? Muito provavelmente este tema não é nenhuma novidade para ti ou conhece alguém que está numa situação semelhante, mas calma que eu tenho algumas dicas que podem ajudar. Mas vou começar por algo simples e tentar ser o máximo assertivo possível. Já que estamos a começar, vamos selecionar uma modalidade, algo que gostamos mesmo de fazer. Claro que o exercício, depende da intensidade com que estamos a fazer, acaba por ter mais ou menos impacto, mas selecionarmos algo que gostamos, como jogar à bola, correr, andar de bicicleta ou nadar, pode ser uma boa ajuda. Portanto, o primeiro ponto é selecionar algo pelo qual tenhamos algum gosto. Em segundo lugar, definir metas realistas. O que é que nos serve inscrevermos num ginásio quando vamos lá a primeira vez, fazemos tanto exercício, passamos lá duas horas, acabamos completamente estafados e, na verdade, acabamos por perder aqui a motivação para a próxima vez. A minha sugestão para ti é que possas definir algo simples, consigas concretizar e, neste caso, durante mais tempo. Ou seja, imagina que vais começar o ginásio, coloca na tua agenda cerca de 30 minutos, esse é o tempo que tu vais dedicar, por exemplo, duas vezes por semana, para ser algo que consigas cumprir. Se vais começar a correr, não comece logo a colocar quilómetros, mas sim tempo. Correr, em primeiro lugar, 15 minutos e depois 20. Ou seja, definires algumas metas que possas ter aqui algum trabalho para ir-se alcançando, mas não ser logo tudo no mesmo dia ou na mesma semana. O terceiro ponto está relacionado com os benefícios. E eu sei que durante o momento em que estiveres no ginásio ou correr, ou seja, que exercício for, vais te sentir mais cansado e é exatamente nesse momento que começas a ter algumas ideias de começar a parar ou descansar. E é importante que aqui te recordes deste ponto, que é os benefícios. Por que é que estás a fazer isto? Não é só simplesmente uma questão de fazer uma modalidade por fazer, mas está relacionado com a tua saúde. Isto pode realmente ajudar a melhorar e é sobre isso que deves-se recordar no momento em que estás a fazer o exercício. E este é um dos motivos que fazem muitas pessoas deixarem de fazer exercício. Na verdade, tu podes ir durante uma semana inteira a fazer, seja que modalidade for, que tu não tens uma barra de progressos no teu smartphone ou em ti, que te vai indicar como é que tu estás naquele momento. Ou seja, o que é que tu progrediste nestes dias. Isto demora algum tempo. Por vezes demora semanas, meses ou mesmo anos, até poderes verificar que impacto é que isto acaba por ter físico. Ou seja, tu olhares ao espelho e verificares que há algumas diferenças. A próxima está relacionada com o fato de teres um plano de treino. Se vais ao ginásio, se vais começar a correr, se vais andar de bicicleta. Se simplesmente começas só por começar, eu acho que o início serve na perfeição. Mas se queres dar um passo em frente, ter um plano para seguir, vai ajudar bastante. E se antes nós tínhamos que ter alguém que nos passasse esse plano e que depois perdíamos esse acompanhamento, hoje em dia, claro que temos planos adaptados com treinadores. Na verdade, isso provavelmente será mesmo a melhor opção. Mas muitos relógios GPS têm algumas capacidades de criar um próprio plano. Ou mesmo, se estás a pensar em ir para o ginásio, ter também planos até com algumas imagens para te indicar exatamente o exercício que queres fazer. Eu vou colocar na descrição alguns links que podes dar e para levares em consideração, pelo menos ao início, para começares para teres alguma estrutura inicial. E aqui neste ponto, temos também as pessoas, ou os atletas, que já têm planos e que neste caso, por vezes, têm alguma dificuldade em cumprir e garantir a motivação durante o exercício diário que têm programado. E é aqui que é muito importante recordarmos do segundo ponto, que é as metas que foram definidas. Há uma frase que é um pouco clichê, mas que eu gosto bastante e que está relacionada com o exercício e com o impacto que tu acabas por colocar. Neste caso, vai sempre custar, seja o colocares em prática um plano e garantires que estás sempre a fazer de forma correta, ou então, lidares com o facto de não teres cumprido isso. Portanto, as duas acabam por custar um pouco, mas a garantia da felicidade do momento da concretização do objetivo traçado vai compensar tudo. Depois, acompanhar o processo. E neste caso, podes usar um relógio GPS, podes usar aplicações de forma completamente gratuita. O importante é que vais fazendo o tracking daquilo que estás a fazer e perceberes qual é que é a evolução. Isto é muito importante. Seja no ginásio, apontar sempre peso com o que estás a fazer naquele momento. Portanto, ter sempre esse tracking é super relevante para perceberes tu próprio que estás a evoluir de dia para dia. Esta é super importante. Tens de seguir várias pessoas no teu Instagram, nas redes sociais, que estou sempre a partilhar algumas informações sobre exercício. Não só porque estás sempre a receber mais informação sobre o tipo de exercício que as pessoas estão a fazer, mas também, todos os dias, estás a ser injetado no bom sentido com mensagens positivas, com pessoas a fazer exercício. Isso quase que te vai fazer recordar ao final do dia. Olha, ainda não fiz, vou fazer. Ou vou acordar mais cedo. Ou então, assim que tiver a oportunidade, vou fazer exercício. Portanto, ter isto sempre no mindset acho que é muito importante. Assim como já falámos de definir metas, é importante definir recompensas. E neste caso, assim que completares um determinado objetivo ou uma prova, teres eventualmente um fim de semana onde não vais fazer praticamente nada ou então algo simples apenas para recuperação, ter estes momentos que possas dividir com família ou com amigos pode ser algo bastante interessante. E até podes partilhar essa mesma recompensa com a família porque depois podem te ajudar a concretizar porque já sabem que no momento em que terminares todos vão ter um fim de semana fora, por exemplo. Agora, isto é muito importante eu te vou dizer. Tudo isto funciona, mas tens de ter disciplina e ser consistente. E muitas vezes, isto acontece o que eu te vou partilhar. No momento em que estamos a fazer exercício, eu vou dar um exemplo claro que me aconteceu. Eu estava a fazer 15 vezes 500 metros e eu estava mais ou menos a metade e é naquele momento que tu começas a sentir sinais. que parte de ti diz é pá, se calhar descansa um bocadinho, já chega e a outra parte diz não, tu estás aqui, descansa no fim, não no meio, não te esqueças disso, tens de concluir, vais sentir melhor se terminares e é verdade, é sobre isto que temos de nos recordar. Começa a pensar, vais te sentir sempre melhor quando deslocares ao local onde tens de fazer o exercício, a modalidade e completares. Sem dúvida, a sensação vai ser muito melhor para ti. E este é muito importante que está relacionado com a alimentação e com as dietas. Na verdade, e esta é apenas a minha opinião, claro que é super importante teres uma informação profissional, um nutricionista, mas coloca isto na tua cabeça que a questão do peso está sempre relacionado com as calorias que nós ingerimos versus as calorias que o nosso corpo acaba por despender. Claro que tu, se eventualmente acabares por consumir mais, podes fazer mais exercício para compensar e para gastar-te essas calorias para manter o peso ou então consumir muito mais para reduzir o peso. Portanto, isto é muito simples, não há aqui nenhuma grande ciência por trás. Obviamente que a escolha dos alimentos, dos nutrientes necessários, das vitaminas, tudo isso é muito importante. Mas a questão básica de normalizar o peso ou então descer o peso é assim que funciona. Portanto, tem sempre isso em consideração e escolhe bem o tipo de modalidade que estás a fazer. e agora esta é muito, muito relevante. Este objetivo que tu estás a definir, seja começar a fazer exercício, seja conseguir um determinado tempo numa prova, seja o que for, aquilo que tu definires para ti é aquilo que tu deves cumprir. E este é um compromisso que tu estás a fazer contigo próprio. Não podes falhar aqui, tu não te podes dar ao luxo de falhares em algo que só estás a depender de ti. E acredita, no momento em que tu cumprires, isto vai passar para todos os outros pontos da tua vida. ou seja, todo este componente, esta disciplina, esta vontade de completar algo que está relacionado com o exercício e que só dependes de ti, consegues depois passar para outros pontos da tua vida onde tens, na verdade, outras partes que estão envolvidas, mas conseguires ter isto gravado na tua mente vai-te ajudar sem dúvida. Eu já partilhei isto num vídeo e eu acho que é muito importante que é conseguires olhar para ti e sentires orgulho daquilo que és e que estás a conquistar. Acho que isso aí é algo que devemos considerar e se possível partilhar ou injetar isto também nas outras pessoas, naquelas pessoas mais próximas para que elas também tenham esta vontade. E eu sei que por vezes é complicado, existem muitos fatores que nos estão sempre a impedir de conseguirmos ter tempo para nós para fazer este exercício e aí eu recomendo que verifiques este vídeo que está aqui em cima, vou colocar aqui também na descrição, que pode ajudar e que foi com base em muitas mensagens que eu recebi de pessoas que têm dificuldade em conseguir quase justificar tendo a fazer exercício e recomendo que vejas este conteúdo que eu já lancei. Espero que de algum modo este vídeo tenha ajudado, partilha com algumas pessoas que estão aqui com alguma dúvida para começar a fazer exercício ou pelo menos que estão a pensar em desistir para lhes dar mais alguma força. Recordem-se sempre que no momento em que vocês estão a fazer exercício e a passar por essas dificuldades, muitas pessoas também estão assim e estão a tentar ultrapassar e a colocar em prática aqui algumas técnicas para que continuem a fazer exercício. Isto é mesmo muito, muito importante para a tua saúde, para todos os que te rodeiam e também para te sentires realizado. Espero ter ajudado. Um grande abraço, bons treinos e até ao próximo vídeo.